Toda no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. O nosso Educar para Crescer tem como telefone, para aqueles que quiserem ligar, o 3386-1400. E agradecemos também, mais uma vez, aos ouvintes, porque por aí, por onde a gente passa, a gente recebe tanta demonstração de carinho e a gente sabe o quanto as pessoas também que são beneficiadas com os temas que aqui trabalhamos para ajudar cada um de nós a refletir. Tenham certeza de que o primeiro beneficiado somos nós. Hoje, essa pessoa maravilhosa para o nosso coração, sempre com esse sorriso, com esse jeitinho especial, pronta para nos atender, Darcy Neves Moreira. Ela vai conversar conosco hoje como transformar um caminho de pedras em caminho de flores. As chamadas do Facebook foram feitas, né? Que eu recebi o recadinho. E eu vou passar, então, a palavra para Darcy, para os cumprimentos iniciais e para que ela possa dizer à Casa Espírita, que ela está ligada, endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização. Darcy. Marilena, uma boa tarde, com muita alegria, que eu estou aqui ao seu lado, minha amiga de muitos e muitos tempos. A gente não diz quantos, mas há muito tempo, então, a gente... Quase 40, né? Porque desde 1980. É, quase 40, né? E... A gente não pode falar nisso, né? Porque aí vão dizer que a gente está muito experimentada, né? Eu diria que nós somos da pós-juventude. Ah, isso mesmo. Ótimo. Então, nós somos da pós-juventude. E este programa, ele traz uma contribuição muito grande para os ouvintes, para aquelas pessoas que estão acompanhando, porque é sempre uma informação muito interessante que vem redundar nesse processo da educação e, especialmente, da educação espírita, né? Eu participo das atividades do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Este centro fica em Vila Isabel, na Rua Barão de Cotegipe, 599, em Vila Isabel. Nós temos reuniões públicas às quartas-feiras, às 20 horas, e às quintas-feiras, às 15 horas. Quinta-feira, nós dizemos que é o dia da Força Total, que nós temos atividade desde 15 para as 14 horas, que é o trabalho de vibração pelas famílias. Depois, nós temos a reunião pública. Depois da reunião pública, nós temos, em 15 dias, estudo do Livro dos Médiuns. Na outra quinta-feira, estudo do Memórias de um Suicida. E, a partir das 17 horas, nós temos três grupos de estudo. E são os grupos de ESDE. Os grupos de ESDE também funcionam na terça-feira à noite. A evangelização funciona sábado pela manhã, às 9h45 até às 11h. Então, quem morar ali, pelas imediações, pode chegar. Bastante trabalho, não é mesmo? A casa fez 68 anos. E, aliás, quem participava da casa, era um casal amigo nosso, amigo seu também, a Mônica e o Ademar. Isso. Eles não estão mais aqui no Rio? Eles não estão mais morando no Rio, estão morando em Maricá. Mas, inclusive, essa semana, eu estava conversando com a Mônica. Muita saudade, não é? É, minha filha. Então, para eles, também, o nosso abraço. O meu abraço, Mônica e a Ademar. E aquele abraço bem apertado, bem gostoso, de saudade dos tempos, dos nossos trabalhos lá, na antiga, hoje, o Sérgio. Bem, Darcy, nós vamos passar para os nossos ouvintes, para a reflexão, que a gente tira sempre do momento.com.br, nós vamos passar Aprender a Florescer. Ela era uma jovem das famílias mais ricas de Los Angeles. Prestes a se casar, seu noivo foi convocado para o Vietnã. Antes, deveria passar por um treinamento de um mês. E, namorada, ela optou por antecipar o casamento e partir com ele. Ao menos, poderia passar o mês do treinamento próximo dele, antes de sua partida para terras tão longínquas e perigosas. Próximo à base do deserto da Califórnia, onde se daria o treinamento, havia uma aldeia abandonada de índios. Índios, navajos. E uma das cabanas foi especialmente preparada para receber o casal. O primeiro dia foi de felicidade. Ele chegou cansado, queimado pelo sol de até 45 graus. Ela o ajudou a tirar a farda e deitar-se. Foi romântico e maravilhoso. Ao final da semana, ela estava infeliz. E, ao fim de dez dias, estava entrando em desespero. O marido chegava exausto do treinamento, que começava às cinco horas da manhã e terminava às dez horas da noite. Ela era viúva de um homem vivo, sempre exaurido, escreveu para a mãe, dizendo que não aguentava mais e perguntando se deveria abandoná-lo. Alguns dias depois, recebeu a resposta de sua mãe. A velha senhora, de muito bom senso, lhe enviou uma quadrinha em versos livres que dizia mais ou menos assim Dois homens viviam em uma cela de imunda prisão. Um deles olhava para o alto e enxergava as estrelas. O outro olhava para baixo e somente via a lama. Abraços, mamãe. A jovem entendeu. Ela e o marido estavam em uma cela, cada um a seu modo. Ver as estrelas ou contemplar a lama era sua opção. Pela primeira vez em vinte dias de vida no deserto, ela saiu para conhecer os arredores. Logo adiante, surpreendeu-se com a beleza de uma concha de caracol. Ela conhecia conchas da praia, mas aquelas eram diferentes, belíssimas. Quando seu marido chegou naquela noite, quase que ela nem o percebeu. Tão aplicada estava em separar e classificar as conchas que recolhera durante todo o dia. Quando terminou o treinamento e ele foi para a guerra, ela decidiu permanecer ali mesmo. Descobrira que o deserto era um mar de belezas. De seus estudos e pesquisas, resultou um livro, que é considerado a obra mais completa acerca de conchas marinhas, porque o deserto da Califórnia um dia foi fundo de mar e é um imenso depósito de fósseis e riquezas minerais. Mais tarde, com o retorno do esposo do Vietnã, ela voltou a Los Angeles, com a vida enriquecida por experiências salutares. Tudo porque ela aprendera a florescer onde Deus a colocara. Existem flores nos jardins bem cuidados. Existem flores agrestes em pleno coração árduo do deserto. Existem flores perdidas pelas orlas dos caminhos enfeitando veredas anônimas. Muitas sementes manifestam sua vida florescendo a partir de um pequeno grão de terra perdido entre pedras brutas, demonstrando que a sabedoria está em florescer onde se é plantado. Florescer, mesmo que o jardineiro sejam os ventos graves ou as águas abundantes. Florescer, ainda que as condições de calor e umidade nem sempre sejam as favoráveis. Redação do Momento Espírita com base na palestra Floressa onde for plantado proferida por Divaldo Pereira Franco. Rádio Rio de Janeiro continue participando está no ar educar para crescer queridos amigos do facebook, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, será que nós já aprendemos a florescer? A nossa Darcy vai conversar conosco sobre isso. Estamos transformando o nosso caminho de pedras em caminho de flores? Darcy. Marilena é uma linda história, uma linda mensagem que tem muito a ver com a nossa vida. Exatamente. Porque aí a gente vai passo a passo, revendo. Havia uma situação difícil que ela, de repente, num momento na vida dela, ela ficou num grande conflito sem saber o que fazer. E aí eu me lembro, eu fui anotando aqui algumas coisas, então eu estava lá, vocês vejam bem, você vai fazer um projeto de casamento e de repente você vai ter que alterar alguma coisa porque o noivo ia viajar, ia para o Vietnã. Ela vai para um lugar desconhecido que foi aquela aldeia de índios. Então você tem a sua vida tranquila em casa, num certo conforto. Um conforto, né? É. Num conforto e você vai precisar ir morar numa cabana. Então a gente imagina o que que passa dentro do coração, o que passou dentro do coração dela em vendo tudo aquilo e ter que lidar com pessoas diferentes. É, até porque não estava, foi uma mudança radical, digamos assim, na vida dela. É, uma mudança radical, né? Bom, e aí então além dessa questão vai ter o espaço que o marido ficava trabalhando até ele ficava trabalhando no treinamento o dia inteiro. Então ele só chegava em casa realmente para dormir. Quer dizer, ela não tinha companhia, né? E ele chegava exausto. exausto. Exausto era realmente só tomar um banho e dormir porque ele tinha que acordar cedo no dia seguinte, né? E aí entra em ação uma pessoa que tem uma visão de vida mais experiente e que, veja bem, ao invés, eu fiquei assim pensando muito, né? Nessa proposta da pedagogia de Jesus. quer dizer, ela em realidade, a mãe, ela não disse minha filha faça isso. Ela mandou a história para refletir. Para refletir. Porque é aquela questão, às vezes a gente dá um conselho e a pessoa não pensa, segue aquele conselho de uma outra pessoa que tem uma outra visão. E ela, então, essa mãe sábia propõe uma história e a partir da história ela vai também verificar, né? Quer dizer, e a gente até reconta a história, né? Quer dizer, dois homens viviam numa cela, um olhava para o alto e via estrelas e outro olhava para baixo e via lama. E nessa hora, então, ela refletiu e viu que ao invés de ela ficar chorando, lamentando aquela situação e com vontade de voltar para casa, né? Ela disse assim, eu vou, então, olhar para o alto. Ela estava sendo convidada a transformar, né? O caminho de pedras para ela em caminho de flores. Em caminho de flores, né? E, então, ela vai olhar para o alto e isso define, vamos assim dizer, a vida dela, né? o que ela vai encontrar, as coisas que ela vai realmente ter ao seu lado, né? E ela vai descobrir, quer dizer, quem é que poderia imaginar que aquele deserto, né? Exatamente. Teria sido um lugar tão rico. E oferecendo tanto material para ela a ponto de ela escrever um livro. Escrever um livro. Quer dizer, a partir do instante em que ela mudou a visão, não é? Essa, a vida dela, né? Vai realmente florescer, ela vai, então, enriquecer. E, a gente poderia dizer, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? É o dia a dia, porque também é lição para nós, né? Ok, minha filha. Será, queridos ouvintes, que cada um de nós já parou para pensar se, durante nossa vida, nós conseguimos passar pelos caminhos pedregosos colocando flores? É, isso mesmo. É, a gente nem sempre, né? Eu fiquei também pensando, Marilena, se a gente pudesse, assim, ir pensando alto e conversando, né? eu fiquei pensando numa citação de Dona Amália Domingo Soler. Dona Amália escreveu um livro, que é um livro, assim, muito rico, que se chama Reencarnação e Vida. Neste livro, Reencarnação e Vida, ela conta, ela, aconteceu o seguinte, né? Ela era espanhola, tinha um amigo espiritual, muito riquinho, como todos os amigos espirituais são, né? E aí, quando havia uma determinada situação diferente, complexa na região, as pessoas perguntaram, e a Dona Amália, por que que isso acontece? Como nós também poderíamos perguntar a ela, essa noiva, né? Poderia também, meu Deus, por que que isso acontece comigo, né? E aí, então, Dona Amália perguntava ao amigo espiritual e ele, então, dizia qual teria sido o motivo daquela situação. E lá, num determinado instante, ele fala a respeito dessa visão espírita da vida e ele diz assim, olha, Amália, você trabalha muito para divulgar essa doutrina, porque essa doutrina vai ajudar os terrenos a viver melhor, essa doutrina vai evitar grandes abusos, atos puníveis dos quais sofrem as consequências de viverem mal os terrenos. E ele ainda diz, olha, muitos caminham por abrólhos, eu me lembrei por causa dessa situação. Você veja, ela podia ter penetrado por um caminho ruim, olha, eu não aguento mais isso aqui, então eu vou embora, eu estou abandonando, eu quero respirar, eu quero outra vida. Ela entraria num caminho de abrólhos ou de pedras. Exatamente. mas ela então resolveu buscar outro caminho. Então, Dona Amália, ela vem dizendo por que que nós ainda precisamos passar por esses desafios. Não é porque é um desafio que a gente passa numa situação difícil. Então, ela disse por que nós ainda somos imaturos emocionalmente. como diz, nós somos crianças espirituais. É, isso mesmo. Então, nós como somos crianças espirituais, a gente quer que tudo aconteça de acordo com aquilo que a gente sabe e que a gente vê. Se não acontece, a gente bate o pé, a gente resmunga, a gente faz malcriação. Então, é justamente o que nós estamos vendo aqui nessa citação. E, então, Dona Amália sugere que a gente trabalhe, que a gente medite, que a gente floresça onde a gente puder. O que significa florescer onde a gente puder. Se você, se eu, vamos colocar a coisa na nossa vida. Nós estamos às vezes em algumas encruzilhadas, em algumas situações difíceis. Seria muito mais cômodo a gente abandonar, como ela, o primeiro impulso dela nessa história foi realmente o abandono. Mas, ela pensou, eu tenho alguém que pode me aconselhar. que pode me aconselhar. E aí, é nessa hora que nós vamos recorrer àqueles amigos que estão perto de nós e que sempre nos ajudam porque nós ainda não temos condição de resolver sozinhos certas situações. Falta-nos essa compreensão real da vida do nosso destino, da proposta de vida que a gente está tendo para que a gente decida. E aí, nessa hora, o que a gente faz? A gente pede alguém. No caso da história, ela pediu a sua mãe. E aí, no nosso caso, nós temos a nossa mãe, às vezes, a gente não tem mais a mãezinha perto da gente. mas a gente tem sempre uma mãe espiritual que é uma comadre, uma amiga, aquela pessoa com quem a gente se dá melhor. O anjo da guarda, que está colado com a gente até antes da gente nascer. Quantas vezes a gente esquece de fazer esse olhar para o nosso anjo da guarda. É verdade. Então, esse anjo da guarda é esse amigo que, como você falou nos conhece já há muito tempo e que vem, então, nos ajudar. Então, é até um ato de humildade a gente achar que a gente precisa realmente de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo resolver essa questão, então, eu vou pedir. Eu vou pedir ajuda, peço ajuda ao meu anjo guardião, peço ajuda às pessoas que estão em torno de nós, entro para o meu quarto e faço a prece e vou, então, pedir ajuda para resolver. E a partir dessa prece, a partir desta oração, nós vamos, então, verificar que é como se abrissem espaços para que a gente pudesse ver os caminhos e a gente poder decidir. Esse caminho que para ela, que ela estava, que aparentemente era um caminho de pedras, mas, na verdade, era o caminho certo, ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, como diz Sheila, numa mensagem, né? Mas, Darcy, o nosso relógio é muito implacável, então, nós precisamos agora fazer uma paradinha, porque está no horário do nosso intervalo, então, daqui a pouquinho, a gente volta. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração www.radiorriodejaneiro.am.br venha para a Bienal do Livro quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades livros e diversão para toda a família você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as idades os ingressos já estão à venda 18º Bienal Internacional do Livro de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro mais informações acesse bienaldolivro.com.br Vem aí o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno exercite o amor fazendo a sua parte nessa história venha participar você também do Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno teremos muitas atrações musicais artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço além de outras deliciosas comidas dia 24 de setembro, domingo de 9 da manhã às 5 da tarde no Centro Educacional de Niterói Centrinho, localizado na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno, Niterói as casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail sejaeditora arroba gmail.com esse é o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno mais informações pelos telefones 021-2601-3296 2620-7566 ou através do Facebook terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos voltamos a apresentar educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro lembrando mais uma vez que o telefone à disposição é o 3386 1400 que a nossa convidada é Darcy Neves Moreira que é do Centro Espírita Jorge Niemeyer em Vila Isabel coordenadora da reunião mediúnica e hoje está conversando conosco como transformar um caminho de pedras em caminho de flores lembrando aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar então precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes os ouvintes que puderem é claro não é seja um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro entra no site www.radiorriodejaneiro.am.br e vão ver como fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro também aproveitamos nessa oportunidade para lembrar que aqueles que não estiverem recebendo a boleta pode ser porque ainda não deram o CPF então o banco está pedindo o CPF do ouvinte para que possa enviar o boleto bancário então dá uma ligadinha para a rádio para resolver porque a nossa Rádio precisa muito da colaboração de todos os nossos ouvintes e desde já nós agradecemos todo o carinho de todos muito obrigada Darcy, o Miltinho, que é o Milton do Grajaú diz estou na escuta gostando muito do programa um grande abraço muito obrigada Miltinho imagina Miltinho, um beijo para você e para o seu pai o meu também Darcy, continuando então continuando, você sabe que eu com relação a esse caminho eu ia me lembrar de um episódio que o Divaldo contou domingo passado foi feito um seminário do Divaldo patrocinado pela Sociedade Espírita Fraternidade com o nosso querido Raul Raul estava lindo lá ao lado do Divaldo foi uma superação é, exatamente uma superação também ele também começou começou não, ele viu o caminho de pedra isso que todos nós sabemos naquele acidente que o Raul teve no voo para Nova York e aquela voz maravilhosa as psicografias maravilhosas então o que foi que aconteceu então o Raul teve estas habilidades suspensas durante um certo tempo e aquilo que seria uma coisa ruim que para todos ficamos assim pressionados então nós hoje vemos a grande transformação então o Raul faz o autógrafo com a mãozinha dele esquerda ele fala, ele ri com todo mundo e as pessoas que estão em torno vão dizer o quanto elas têm aprendido com aquele episódio do Raul e Divaldo então foi fazer um seminário sobre a felicidade em que ele lembrava para a gente que às vezes e eu achei que ela traz referência a essa questão do aprendendo a florescer entendo quanto das vezes nós estamos no nosso espaço mas a gente está de mau humor a gente está brigando a gente só acha defeito quer dizer, está aí o caminho da pedra e aí então ele dizendo para nós que a felicidade é possível e ligando com esta questão que você propôs hoje realmente a felicidade é possível na medida em que nós estamos com outros olhos observando o mundo e sabendo que em todas as situações da nossa vida existe uma lição e ele dizia que às vezes nós estamos aqui batendo o pé porque uma porta fechou é verdade e nós enquanto nós estivermos batendo nessa porta a gente deixou de perceber que tem outras 10, 12 portas abertas isso portas, janelas tudo aberto a gente se esmou com aquela ali a gente se esmou com aquela ali é para a gente aprender e eu trouxe também Marilena para a gente verificar para a gente analisar quer dizer mais um um documento mais um roteiro para nós então também refletirmos porque eu achei que ele vem ao encontro dessa proposta ele está lá no livro Ressurreição e Vida que também é um livro assim primoroso de Dona Ivone Pereira pelo Espírito Leão Tolstói existe um episódio aqui que é o episódio do Paralítico de Kiev este moço ele era paralítico e ele então ele ficou paralítico ele era um soldado muito bonito ele vivia muito bem a vida e de repente a vida pegou um caminho que para ele foi o caminho das pedras então ele ficou paralítico e ele então ele era muito mal-humorado então maltratava todo mundo até que um determinado dia ele soube ele se afastou do meio social porque ele não admitia uma pessoa como ele estar naquela situação de paralisia então ele soube que na própria fazenda em que ele vivia existiam algumas pessoas na situação dele e ele chora muito e ele um determinado dia ele tem contato com alguém que fala a respeito das mensagens espíritas ele vai buscar e recebe um recado da mãezinha dele então esse recado disse assim mas por que que você está chorando meu filho quando contemplo em derredor de ti motivos de júbilo então ele disse assim que você se habitue a ver na enfermidade a amiga protetora que te permite a ocasião para reeducar a alma ainda inferior e tão necessitada de se adornar de virtudes olha que aprendizado que aprendizado e que alerta é que alerta dessa Marta então eu achei que isso vem ao encontro do que você propõe porque muitas das vezes a gente está chorando e a gente então não valoriza aquilo que nós estamos tendo no dia a dia e nós estávamos conversando aqui no intervalo nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro num momento num momento difícil num momento complexo e muitas pessoas vivendo assim muito apavoradas querendo sair do Rio sem conseguir viver e aí entra a depressão é e a depressão vem atrás dela quem? o suicídio exatamente aliás isso pelo que se tem observado Darcy tem acontecido não só em adultos mas em jovens em crianças isso isso mesmo então eu acho que é um grande alerta para cada um de nós com relação como nós estamos enfrentando pode-se dizer mesmo todos esses quadros que estão passando diante de cada um de nós é isso mesmo e aqui nesse capítulo que a gente está vendo a mãezinha tem sempre uma mãezinha que traz uma mensagem a mãezinha disse no caso para esse amigo o seguinte curva-te submisso a essa paralisia que te permite ascensão para Deus através da expiação de delinquências em vidas pretéritas e aprende a ser conformado e paciente porque mesmo retido numa cadeira de rodas o homem poderá realizar obras que testemunhem boa vontade em ser útil ou semelhante adornando a própria alma com virtudes que não poderia adquirir por outra forma impossível não lembrar do Aurino Costa mais uma vez exatamente e o Aurino ele tinha assim quer dizer ele não tinha perna ele mandou cortar as pernas ele ficar ereto para ele poder trabalhar mais imagina imagina então quando nós vemos essas situações aqui engraçado nos dois casos tem uma mãezinha a mãezinha vindo e chamando atenção olha só meu filho e ainda mais quando a gente acompanha ou quando a gente observa tudo pelo ponto de vista espiritual nós temos assim nós temos que ver nós temos que observar que ninguém está jogado a esmo neste universo exatamente existe existe uma causa não é e nós vamos então buscar ver de uma forma diferente fazer o enfrentamento e é pergunta como é que a gente pode florescer nesse caso então este este caso aqui no livro vai dizer para a gente olha só você mesmo na cadeira de rodas você pode fazer uma série de coisas e você lembrou Aurino Costa exatamente e quantas pessoas fazem muitas coisas não é então você está triste você está pressionado por alguma situação por alguma notícia pelo seu problema particular pelo problema que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro pela dificuldade que a gente tem olha só vamos procurar abrir uma outra janela olha Darcy você está falando estou lembrando aqui certa vez eu fui fazer uma palestra lá em Deodoro no Corpo de Bombeiros tinha um grupo espírita e o doutor Alonso Santos me convidou para fazer a palestra e caiu um temporal muito grande tivemos que aguardar um pouco para poder sair e eu fiquei assim encantada enquanto aguardava melhorar o temporal numa quadra imensa muitos jovens em cadeiras de roda jogando basquete eram acidentados de trabalho e que formaram um time de basquete todos em cadeira de rodas então buscando ser útil de alguma forma para as pessoas porque eu fiquei encantada de ver a agilidade deles naquela cadeira de rodas com aquela bola então veja quantas pessoas que às vezes se entregam não quer sair do quarto escuro da cama como você disse depressão e acabam definhando e pondo fim à vida não é isso gente Santo Agostinho lá no livro dos espíritos no final gente refletiu sobre o seu dia o que eu aprontei hoje o que eu tenho que melhorar o que eu ainda posso fazer onde eu ainda posso ser útil eu tenho que melhorar é preciso ser um homem de bem eu sou um homem de bem eu ajudo aqueles que se apresentam no meu caminho como está o meu pensamento minhas energias eu estou enviando boas vibrações para todos por onde eu passo não é é isso mesmo e lembra Dona Ivone Pereira ela fazia muito isso houve um período em que ela orava em casa por aqueles que no jornal tinham sido assassinados então você veja bem quanta coisa nós podemos fazer e a intenção do texto que Marilena leu no início é realmente essa intenção o que que você está fazendo além isso Emmanuel também tem uma mensagem muito bonita no Fonte Viva que ele diz sim, sim você trabalha muito você se esforça mas peraí e além disso não é você que é um cristão e você já sabe que o cristão é aquele que em qualquer espaço que ele estiver ele vai estar aconselhando orientando ajudando então é esse momento há situações difíceis olha só ou você olha para cima para você ver as estrelas ou você então olha para baixo e fica na lama e fica na lama essa questão de ficar na lama é uma questão que vai envolver um retrocesso das nossas possibilidades porque a gente pode fazer isso o Darcy nós recebemos aqui da Vanda e Haroldo de Realengo oh amigos tão queridos ela diz Darcy gostaríamos de transmitir um grande abraço cumprimentá-la pela participação contínua no movimento espírita de outras eras até os dias de hoje como sempre mantendo o brilhantismo de sempre dos amigos que lhe agradecem pelo trabalho realizado junto aos nossos filhos que hoje lideram também junto aos seus grupos um grande abraço também a Marilena tão querido de todos nós muito obrigada Vanda e Haroldo isto amigos queridos de muito tempo de Realengo não é queridos abraços para vocês os filhos de vocês são muito lindos já estão no trabalho viu estão no trabalho há muito tempo é isso aí e fazem tudo muito bem então abraços para vocês né bom ah então Marilena eu também trouxe uma mensagenzinha da May May né porque a May May ela vem dizendo a mensagem se chama confia sempre e aí ela diz não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que os teus pés estejam sangrando segue para a frente te erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova na terra mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus em si mesmo porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo imaginem isso é não é imaginem é então aqui ela está questionando não ter fé e continuar precisar continuar vivendo é e aí ela diz eleva pois o teu olhar e caminha luta e serve aprende e adianta-te brilha alvorada além da noite hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças porém de que amanhã será outro dia amanhã será outro dia quem nesse momento estiver passando por grandes aflições e se achar num caminho de pedras pensa que o tempo é o melhor remédio para nos ajudar que tudo passa e esses caminhos com certeza se transformarão porque todos nós estamos fadados a felicidade o caminho do progresso espiritual é para todos nós podemos estar mais devagarzinho um pouco mais apressados mas lá na frente todos nós vamos nos encontrar isso é certo é da lei divina e é uma coisa interessante né Marilena nós que estamos aqui vivenciando todas essas coisas voltadas para o evangelho e tal a gente sabe que nada que nos acontece acontece por acaso é exatamente tudo está certo está tudo certo e nós não queremos saber o que ficou para trás não porque a gente a gente a gente tem aquela tendência né nossa eu vou eu vou querer saber por que essa dificuldade não queira saber pra que querer saber pois é porque as vezes a gente não mas quando eu souber eu vou florescer melhor não olha só não não queira saber não não queira saber a gente não vai fazer regressão de memória a gente não vai a gente vai fazer o seguinte esta é a informação é a orientação que a gente tem eu posso fazer diferente exatamente tem pessoas que sofrem assim de uma eu digo que é um sofrimento porque sofrem de uma grande curiosidade já tive oportunidade de conversar com algumas pessoas em relação a isso de querer saber o que foi em outra vida o que que aconteceu por que que está passando por isso agora pra que querer saber segue a vida fazendo o bem na medida em que a gente vai fazendo coisas melhores a gente nem percebe que tudo vai mudando pra melhor quando você vê você está ótima é e isso é outra coisa a energia da palavra devemos sempre estar com palavras positivas através do nosso pensamento positivo não é certa vez alguém rico eu falei que eu chamava na época meus filhos eram pequenos todo mundo era anjinho vem cá anjinho todo mundo era anjinho porque a vibração da palavra anjo é uma coisa muito boa agora eu vou chamar de que de demônio disso daquilo não dá gente é palavra positiva sempre isso mesmo e isso vai atrair o que o positivo sempre e só vai fazer o que melhorar e melhorar e essa questão da prática do bem olha só essa questão do florescer a nossa amiga da história o que que ela fez ela saiu para ver os arredores então eu acho que esta informação essa providência não é ela realmente nos ajuda vamos sair para ver os arredores não é então de repente você vai poder verificar que existe alguém que está precisando de uma palavra de uma ajuda existe um trabalhinho e quando a gente fala de trabalhinho a gente lembra trabalho é toda ocupação útil isso às vezes você tem na creche um espaço em que você pode ser voluntária para você estar lá ajudando a trocar fralda ajudando a da comidinha as crianças de repente você tem um grupo de crianças maiores em que você pode ah e outra coisa a gente tem sugerido muito que os avós as pessoas façam curso de contação de história olha que delícia entendeu vamos contar a história para as crianças se não der vamos até um asilo não é nos asilos nós temos os nossos irmãos que às vezes foram deixados lá pelos seus filhos mas a gente pode fazer não é então a lição nos diz isso olha vamos sair para os arredores não é que a gente então vai encontrar condições de florescer florescer e a gente se sente muito melhor muito melhor florescer significando olha sai dessa situação não é em que você se acha abandonada em que você se acha que ficou para o lado por algumas coisas em que você ficou entristecida e vamos então fazer esse exercício do dizer olha eu posso e eu vou fazer exatamente olha o Bira Cida praça seca olá meninas quero dizer que o programa está maravilhoso e peço a Deus muita paz e luz no coração de vocês obrigado Bira e ele diz Marilena quero saber quando você virá visitar a voz é a mãezinha dele né que Deus abençoe a sua mamãe Geni que é uma pessoa uma vovó contadora de histórias olha que linda ela contava muita história para as crianças na casa espírita no dia da evangelização quando nós estávamos lá é aquela vovó com açúcar e todo mundo quer até pegar no colo ela é maravilhosa Bira dá um beijão na voz Geni que eu estou mandando e tenho certeza que é Darcy também eu também então um abraço para a vovó e para você também isso Darcy nosso tempo acabou então eu quero muito agradecer a você pelo carinho de atender o convite por esse sorriso por essa alegria pelas reflexões que trouxe para todos nós e para as despedidas com as suas considerações finais Darcy meus amigos e meus irmãos Jesus Jesus em nossa vida é luz que nos permite florescer onde nós estivermos então quando houver dúvida quando houver lágrima quando houver desentendimentos que nós possamos buscar em Jesus os melhores caminhos para o crescimento espiritual muito obrigada Marilena um beijo para você muito obrigada Darcy e essa frase eu vou repetir para nossa reflexão muitas sementes manifestam sua vida florescendo a partir de um pequeno grão de terra perdido entre pedras brutas demonstrando que a sabedoria está em florescer onde se é plantado que a gente possa florescer onde for plantado sempre não é Darcy é florescendo obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a todos vocês do Facebook amigos todos da internet que estão espalhados por todo esse nosso planetinha muito obrigada pelo carinho pela atenção e vamos aumentar essa corrente de energias positivas do bem a corrente do bem sempre na nossa vida a gente pode com certeza todos nós podemos fazer isso muito obrigada e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade